Oi, tudo bom? Só pra avisar você que essa participação que eu tô fazendo aqui, eu tô gravando bem depois do vídeo que você vai ver agora. Afinal, eu tô só fazendo essa introdução aqui pra avisar você que dia 8 de abril, marca aí no seu calendário, às 19h30, aqui no YouTube, é a live do Googleleiro. Então não se esquece, se você vê alguma coisa depois desse vídeo falando Ah, eu não sei quando é a data da live, grava aí essa data. Então não esquece, é um sábado, você vai tá de boa aí na sua casa, beleza? Agora vai pro vídeo. Atenção, preste muita atenção. Você deve mandar alguém se inscrever no canal do Googleleiro imediatamente e também seguir ele no Instagram do arroba goleirogu. Faça isso imediatamente. Fez tudo isso já? Que beleza, não fez ainda? Então faz agora e depois vem aqui no meu Instagram, arroba goleirogu. Me segue, sabe por quê? Porque a gente já bateu a meta de 3 mil inscritos e lá no meu Instagram eu tô colocando algumas enquetes sobre o dia específico da live. Dia esse que você que me segue no Instagram ou tá inscrito aqui na página, vai escolher o dia da live. A maioria da votação já decidiu que a live vai ser num final de semana. Então agora as próximas enquetes serão sobre o horário da live. Pronto, foi bem simples, foi bem rápido. Agora bora pro vídeo? Então vamos lá, sem enrolação, se inscreve no canal, deixa o seu like, me segue no Instagram, arroba goleirogu e bora pro vídeo. A gente se vê lá dentro de campo. Valeu! Então bora pra esse jogo e se inscreve no canal e deixa o like. Inscreve no canal pra ficar legal. Enzão, tô aqui filho. Beijo. Beijo. O jogo nem começa e tem sempre um jogador machucado. É impressionante isso, viu? Nosso DM tá cada vez mais alto aqui no horário de quarta-feira. Marinaldo, não me desconcentra não, Marinaldo. Eu tô focado no jogo. A famosa brincadeira saindo jogando atrás. Sempre dá cagada, né? Joga a mercador, olha quem chega lá atrás. Faltando 39 minutos de jogo, 1x0 ainda pro outro time. Até agora o time verde sambando na gente. A famosa objetividade que meu time não tá tendo. Até agora eu vim de enfeite aqui jogar, né? Valeu, tio. Valeu. Vamos lá, tio. É, mais uma noite que a noite não é do Google Goleiro. Nunca vi um negócio desse, viu? 5x1 pros caras, faltando 25 minutos pra acabar o jogo. Tá bem complicado a vida do Google Goleiro aqui hoje. E meu time fica discutindo lá como que tem que ser a marcação. Marca pra lá, marca pra cá. Mas a grande verdade é que a gente não tá fazendo nada lá na frente. Nada. O outro goleiro veio com um aluguel e tá praticamente de enfeite lá do outro lado. Eu vou continuar fazendo a minha parte aqui até o jogo acabar. E aí, e aí? Pera aí, pera aí, pera aí. Não pula não, não pula não. Só pra avisar você. Dia 8 de abril, 19h30, sábado, tem live aqui no canal, beleza? Comemorando os 3 mil inscritos. Agora volta pro vídeo. Vai na frente, pô. Valeu! Tá só, tá só, tá só. Boa time! Boa! Ah, mano, eu saí limpo! Eu saí limpo! Eu saí limpo na bola! Não foi culpa minha, não foi culpa minha. O cara do meu time veio me culpar porque eu saí errado jogando aqui. Eu saí limpo. O cara que perdeu a bola e foi o gol. Esse é o típico do jogo que eu acho muito ruim gerar conteúdo. Porque vocês estão vendo que até agora eu não tô fazendo nada aqui. Tô tendo nenhuma participação expressiva em jogo. Isso é muito ruim pra quem tá aí do outro lado vendo o vídeo. Valeu time! Valeu! Oi time! Valeu! 6x5 hein? Faltando 7 minutos. Ai, que vontade que dá de não subir esse vídeo para o canal, viu? Valeu, Thiago. Valeu. Boa, time. Valeu. Valeu, Thiago. Valeu, Thiago. Valeu, Thiago. Valeu, Thiago. Valeu, Thiago. Caralho, tá faltando 15 segundos para acabar o jogo. Goa, Thiago. Ah, tá amig. É, pessoal. Hoje eu vou falar para você que eu acho que, Gui, um 7x7 foi praticamente um uma vitória para a gente. Ou não? Olha... Vai que a isometria do ombro aqui é dolorida, viu? E a parte que você está enrolando, eu também corto. Você sabe disso, né? Jogão, galera. Segue o Gu lá. Segue o Gu, arroba goleirogu no Instagram. Se inscreve no canal, deixa o seu like, curte esse vídeo, comenta ele, compartilha, faz o que você tem que fazer. E lembra da live dos 3 mil inscritos. Ela vai ser em breve. Como eu estou falando, tem jogo na frente ainda que eu preciso colocar para depois vir as lives que eu passei de fato os 3 mil inscritos, beleza? Inscreve no canal, deixa o seu like. E hoje, como eu falei, hoje é o típico do jogo que eu não gosto de subir até no canal. Eu subo por conteúdo. Mas eu não gosto de subir ele... Obrigado, relógio. Eu não gosto de subir ele porque eu praticamente não fiz nada. Não fiz nenhuma grande defesa. Aqui sempre tem um engraçadinho para mandar bola. Até o próximo vídeo.